Fala aí galera, beleza? Olha a pergunta do nosso amigo do Jorge Lucas, nome de jogador de futebol caro. Quer saber um pouco mais sobre o Azira ano 2012? Um V6 3.0, enfim, é lasanha, é bomba, vale a pena ou não vale a pena? Eu já adianto que é um dos carros que eu nunca tive dentro de casa, mas assim, sempre tive o sonho de ter, tá? Vamos bater um papo a respeito do Azira ano 2012, falar um pouquinho da diferença entre o modelo de entrada, digamos assim, o top de linha, saber o que tem de problema, o que não tem de problema, enfim, vamos bater um papo bem legal a respeito do Azira que é uma nave, beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo coração do carro, tá? Pelo motor, eu acho que é a maior dúvida da galera se dá muito problema, se dá muita manutenção. É um motor muito forte, tá pessoal? Um 3.0 com 250 cavalos com 28,8 de torque, um motor que inclusive tem corrente de comando, tá? Essa parte mecânica do Azira, ela é muito confiável, junto com o câmbio também, tá? Então o conjunto motor e câmbio é muito confiável se o carro estiver bem tratado. Um câmbio automático de 6 marchas com conversor de torque. Vamos aqui para o computador para vocês verem melhor um pouquinho em relação ao Azira, tá? Abrindo aqui a imagem principal, vocês vão ver, ó, que é um sedã, ele é grande, tá? As pessoas às vezes se confundem, né? Acham que ele está no mesmo segmento de tamanho, por exemplo, de um Corolla, de um Civic, de um Jetta, de um Cruze, de um Sentra, e não está, tá? Ele, na verdade, é um carro maior, realmente. O entre-eixos dele é de 2,84, quer dizer, então ele tem aí em média entre 14 e 15 centímetros a mais do que um sedã médio. Então ele está na categoria de sedã grande, como o Accord também está, enfim, como o Fusion, como outros carros desse mesmo segmento, tá? Então é um carro muito grande, um carro muito bonito. Vocês podem reparar, ó, que mesmo sendo 2012, é um carro que tem uma presença, né? Assim, é uma nave, como a gente costuma dizer, é um carro belíssimo mesmo. Esse primeiro modelo aqui que eu estou mostrando para vocês na foto, ele é o modelo de entrada, digamos assim, tá? Um GLS, às vezes as pessoas confundem, mas todos são GLS, né? Sim, todos são GLS, porém existe o top de linha que, daqui a pouco eu vou mostrar sobre o top, tem algumas coisas a mais do que esse próprio carro aqui, tá? Mas um carro, assim, fantástico, um espaço interno absurdo, tá? Um carro com suspensão traseira independente, tem uma boa estabilidade, pesado, tá, pessoal? Em torno de 1.600 quilos, 1.500 e um pouquinho, assim, um carro bem pesado, porém com essa motorização consegue trazer esse carro de 0 a 100 em torno de 8.7 segundos. Quer dizer, mesmo pesado, mesmo grande, é um carro rápido, tá? O espaço interno é muito bom. Aqui atrás, inclusive, esse túnel traseiro, ele é muito baixo, quer dizer, então o conforto dentro do Azira realmente ele é muito... É muito visível e você sente ele na prática, tá andando com o carro. Um carro realmente muito bem feito, muito bonito, com acabamento premium realmente, tá? A parte de painel aqui, toda em soft touch, tem uma parte também em black piano, enfim, bancos, né, que tem aquecimento, o próprio volante também tem aquecimento. Aí você vai ter cruise control, ar digital, farol automático, enfim, é um carro que realmente, assim, tem muitos acessórios, principalmente quando a gente pensa no ano de 2012, né, nós estamos falando de um carro que tem 12 anos de mercado e muito completo, principalmente olhando pelo ano dele, né, pra época, digamos assim. Aqui, ó, esse prata, ele já é o modelo já top de linha, tá? O que que vai mudar aqui, o que que vai diferir pro modelo de entrada? O mais, assim, que chama mais atenção, né, a maior parte visual, digamos assim, deixa eu passar um pouquinho pra vocês verem. Tá aqui, ó, o teto solar. Então, quando você pensa no top de linha, né, no top de linha, ele vai vir com o teto solar, vai vir com memória no banco, tá? No banco e no volante, no caso do GLS 100 ser o top, ele não tem memória, tá? Ele é elétrico, porém, ele não tem memória. Aqui, no caso do top de linha, ele vai ter memória no volante, vai ter memória no banco, memória no retrovisor, enfim, é um carro, assim, que difere um pouquinho nesses acessórios, tá? Tem outros também, por exemplo, o som da Infiniti, né, o JBL, tem aquela cortininha no vidro traseiro. É um carro que tem um pouquinho mais de luxo do que o de entrada, digamos assim. Embora o de entrada também tenha luxo pra caramba, tá? Então, aqui, nesse caso, por ser um carro um pouco mais antigo, né, 2012, 2012, é claro, se você achar o topo de linha, né, com teto solar, pô, bacana, novo, inteiro, óbvio que é melhor, porque você vai ter um pouco mais de acessório. Mas se você também achar um, mesmo sendo de entrada, pô, mais novo, né, com as revisões perfeitas, um carro bem cuidado, claro que vale a pena também, porque o carro entrega bastante, tá bom? Inclusive, aqui já tá até com multimídia, tá vendo? Nesse modelo aqui, não sei se é original, se instalaram, Mas olha só o espaço interno do carro, ó, é um carro realmente muito, muito grande, tá? Claro, também, é uma dúvida das pessoas, porque eu vejo a galera falando Ah, mas o porta-malas é pequeno, é 460 litros, né? Enfim, é um porta-mala menor. O que a Hyundai fez com a Zira? Ela aumentou bem nesse entre-eixos, então você tem um espaço interno absurdo de bom, tá? De confortável, e diminuiu um pouquinho o porta-malas, tá? Então ele tem 460. 460, pô, mas não é pequeno, né, pessoal? Assim, 460 litros é um porta-malas que é bem aceitável, né, pra um sedã também. Mas é um pouco menor do que de outros carros. Aqui também eu separei um branco, esse aqui inclusive tá com a roda escurecida, fica bonito pra caramba, né? Aparentemente tá até um pouco rebaixado aqui, dá a impressão de tá com uma ibex, sei lá, com alguma mola pra tá um pouco mais baixo. E olha ele por dentro, ó. Carro realmente chama muita atenção. Separei também aqui um preto do topo de linha também com teto solar. Dá pra ver bem aqui pro lado de fora a parte do teto solar. O preto, o branco e o prata, né, são as cores, assim, que a gente vê disponível aí com a Zira. Mas muito preto, né, muitos carros pretos, na cor preta, né, e realmente assim, chama a atenção e é muito bonito mesmo, tá? Não tem como falar diferente disso. Agora vamos lá, vamos pensar o que que tem de problema no a Zira. Eu posso comprar, não posso? É uma lasanha, uma bomba, não é? Bom, primeiro detalhe, tá? Não é bomba, é um carro fabuloso, um carro fantástico, tá? Um carro de uma construção a nível premium realmente, tá bom? Lasanha também não é por esses motivos, que não é um carro problemático. Só que estamos falando de um carro do ano de 2012. Um carro com 12 anos de uso. Aonde, muito provavelmente, ele já sofreu bastante no nosso solo, né, brasileiro, que nosso solo aqui, ele é péssimo. Então, as peças de manutenções não são baratas, tá? Primeiro, não se acha com tanta facilidade assim, né, como um carro popular. Até porque é um carro que vendeu uma quantidade menor no Brasil, digamos assim, né, então as peças são caras. Ah, é difícil de achar? Não, você vai achar. Só que é um valor um pouco acima, tá? Então, a suspensão sofre muito, coxinha, amortecedores. E dependendo do carro que você compre nesse ano, talvez essa manutenção estoura na sua mão. E é caro para manter, tá? Não é barato, não. Assim, é absurdo de caro? Não, não é absurdo. Mas não é uma manutenção de um carro, de um Civic, né, de um Corolla, de um carro de uma categoria inferior, tá? Então, esse daí é o primeiro detalhe. Tem que olhar muito bem esse carro, comprar com muita certeza de que ele está com as manutenções certinhas, para você não ter essa despesa adicional de uma manutenção cara logo em seguida. Segundo problema, entre aspas, tá? Porque quando ele era zero quilômetro, né, quando ele era vendido de forma zero, quem comprava o Azira já tinha um poder aquisitivo maior realmente, né, já tinha, já uma vida mais estabilizada. E o consumo não era uma coisa que atrapalhava o dono do Azira. Hoje em dia, esse carro barateou muito, né? Por exemplo, esse daqui, ano 2012, custa em média R$ 70 mil. Claro que vai variar de R$ 60 mil a R$ 90 mil, né, dependendo do estado do carro, dependendo também se é o topo de linha ou não. Mas em média aí, R$ 70 mil. Então, se tornou um carro com um acesso mais fácil, digamos assim, tá? Ou pelo menos possível, é, para muitas pessoas. Porém, às vezes esse consumo não vai encaixar no bolso. Você se aperta ao extremo, compra um Azira, algumas vezes financiado, e um carro que vai fazer em média de 6, 7 quilômetros com 1 litro de gasolina na cidade. Isso com boa vontade, tá? O Inmetro fala em torno de 8, mas na prática o que a gente vê é um carro fazendo 6, 7 quilômetros com 1 litro de gasolina na cidade. Quer dizer, tem um consumo altíssimo, tá bom? Na estrada é um pouco melhor, tá? O Inmetro fala em torno de 11, 11,7, se eu não me engano. Alguns proprietários falam que às vezes se faz até um pouco mais andando, né, a nível cruzeiro. Mas na cidade realmente é um carro muito gastador, tá? Mas com muita potência, muito luxo, muito conforto. Um belo carro, tá? Um carro assim, como eu falei no começo, eu tenho uma certa frustração, digamos assim, de nunca ter tido um na minha garagem. Mas quem sabe um dia eu ainda compre um pra poder ter o prazer de andar no Azira, que é um carrão, tá? Um outro problema, assim, muito comum também em relação ao Azira, ou Azira, tá, pessoal? Algumas pessoas falam Azira, outras falam Azira. Mas enfim, dá no mesmo. Em relação ao seguro. Em algumas regiões o seguro é muito caro. Em alguns perfis também, né, de motoristas é muito caro. Então tem que fazer primeiro a cotação do seguro pra ver se vai encaixar no seu orçamento também, tá? Isso aí também é uma questão que você vai ter que olhar. Agora, como eu falei desde o começo, um luxo total, ó. Bancos em couro, e é couro, tá? Não é couroino não, ó. O teto solar, uma parte dele abre, a outra é fixa, mas... Cara, muito bem feito. Uma construção realmente diferenciada em relação a carros, né? A carros no Brasil. Veredito final, vale a pena? Ó, esse daqui não tá com multimídia, tá vendo? Esse aqui tá com uma... Um radinho original de fábrica ainda. Não, é um modelo com a multimídia. E aí, ó, vou deixar essa foto aqui no final, que é do teto solar, a parte aqui de trás com vidro fixo, né? Essa parte aqui da frente com o vidro que abre. Mas vamos lá, vai ter um papo assim bem realista, tá? Vale a pena? Vale, tá? Se você quer um carro que você não vai usar todo dia, não é o carro do dia a dia, vale a pena. Desde que você compre um carro muito novo, talvez com a ajuda de um mecânico, talvez com a ajuda de um car hunter, pra poder olhar o carro por inteiro, né? Mas não só a parte estrutural, mas a parte mecânica também, a parte de suspensão. Aí vale. Se for pra usar no dia a dia, você vai sofrer muito com o consumo, tá? O consumo realmente vai ser uma coisa que vai te levar ao desespero. Porque é um carro que realmente bebe bastante. Se eu não me engano, inclusive o tanque de combustível do Azira é em torno de 70 litros. Pra você ter uma ideia, né? Tem um tanque gigante pra poder comportar esse consumo na hora de uma autonomia na estrada, por exemplo. Então tem que pensar muito no consumo. Se for, por exemplo, um segundo carro, de repente você já tem um exemplo, tá? Um, sei lá, um Ford Ka, um ônixx pra trabalhar no dia a dia. E você quer um carro pro final de semana, um carro top? Pô, vale muito a pena. Desde que consiga comprar o melhor carro possível, mais bem cuidado possível, tá bom? E com a manutenção certinha. Beleza? Valeu, meu amigo. Boa sorte, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.